Tu gosta de cultura pop? Então tu chegou no lugar certo. Eu sou o Noah, muito prazer antes de mais nada e gratidão, viu, por você ter acessado o meu canal e estar aqui agora. Eu sou uma pessoa que se apaixonou pela cultura pop com 10 anos de idade e em 2019 eu resolvi transformar toda essa paixão em conteúdo pra internet. Eu falo de conteúdo pop em todas as redes sociais possíveis, incluindo aqui no YouTube. E por aqui eu posto de tudo envolvendo entretenimento pop. Tem fofoca de famosos, tem polêmicas que os famosos se metem, mas calma que eu não sou tipo um Léo Dias, não. As coisas aqui fluem um pouquinho diferente. Por aqui é bem comum tu encontrar vídeos de eras dos nossos cantores favoritos, lançamentos, polêmicas que eles se envolvem. E é claro, as fofocas do momento, né gente? Não tem como não falar das peripécias que os nossos cantores divos e divas pop acabam se envolvendo. Por aqui eu chamo todo mundo de boneca, então a partir de agora tu é uma boneca também. Mas tu pode estar se tornando uma boneca de luxo, se tornando membro do canal, por um singelo valor mensal. Tu pode ter acesso a benefícios exclusivos aqui na nossa comunidade, como por exemplo ter acesso aos vídeos antes que eles cheguem a público. São dois vídeos longos por semana e vídeos curtos todos os dias, todos os dias mesmo. Então conteúdo e entretenimento é o que não vai faltar pra você. Então se tu gosta de diva pop, se tu é fã de alguma cantora, se tu gosta de saber sobre a vida badalada de Hollywood, esse aqui é o canal certo pra tu ficar antenado. E não somente isso aqui, viu? Eu tô em todas as outras redes sociais possíveis. Tô no Instagram, tô no TikTok, tô em tudo que é canto. Você vai ver meu rosto em todos os lugares por aí falando de cultura pop. Então já que o universo te mandou pra cá por alguma razão, é porque é o momento de tu se juntar a mim pra usufruir do melhor que a cultura pop oferece pra gente. Beijocas e eu fico te esperando nos próximos vídeos, hein?